O Paris Saint-Germain anunciou nesta quinta-feira a oficialização da transferência de Neymar, que deixou o Barcelona após quatro temporadas e agora assina um contrato de cinco anos com o novo clube, até junho de 2022. Em um vídeo publicado em sua página oficial, o PSG coloriu a Torre Eiffel com as cores da bandeira brasileira e destacou que a equipe está muito feliz de poder contar com um dos três melhores jogadores do planeta.